Olá! Se você não me conhece, eu sou a Mari. Se você chegou nesse canal do nada, já aproveita pra se inscrever. E nesse vídeo eu vou falar sobre o mais novo álbum do Jonas Brothers depois de 10 anos do lançamento do último CD. Como vocês já sabem, Jonas Brothers anunciou a sua reunião, seu reencontro, lançou Sucker como primeiro single. E aí lançaram hoje, dia 7 de junho de 2019, o CD inteiro, Happiness Begins. E eu tô muito, muito feliz, eu já ouvi esse CD umas 5 vezes desde a hora que lançou. Eu quis ouvir mais vezes antes de gravar esse vídeo pra fazer isso com mais calma e pra dar uma opinião mais certeira sobre o projeto todo, de forma geral. E aí como eu sempre faço quando artistas que eu gosto ou que eu sinto que eu devo fazer, eu tô aqui pra fazer uma review barra crítica ao CD completo. Acho que uma coisa que é importante dizer é que pela primeira vez a composição do CD foi diferente. Normalmente, em todos os CDs anteriores do Jonas Brothers, as músicas eram, sei lá, 95% compostas única e exclusivamente pelos meninos. Pelo Nick, pelo Joe, pelo Kevin. Dessa vez, é claro que eles ainda participam da composição, só que os créditos de letra e música são dados a vários outros compositores também. Então não tem nenhuma música escrita só por eles. Tem uma música que não é escrita por nenhum deles, que eles não ajudaram na letra, nem na melodia. Mas todas as outras músicas são escritas por um ou por mais deles, com outras pessoas, com outros compositores. Quando eu comecei a ouvir o álbum, eu pensei assim, gente, eles estão fazendo exatamente o que a gente esperava que fosse feito. Eles estão sendo a mesma fórmula que eles usavam na época em que eles estavam juntos, só que fazendo isso de uma maneira mais adulta, com mais qualidade, simplesmente porque eles cresceram e evoluíram como artistas. Mas eles não estão tentando inovar. Isso não é ruim, isso é bom que eles não estejam tentando inovar e fazer uma coisa super diferente. Por quê? Porque a gente amava Jonas Brothers exatamente pra eles fazerem o tipo de música que eles faziam. E aí eles ficaram num hiato de 10 anos e anunciaram um retorno. É óbvio que a gente esperava que esse retorno fosse entregar músicas que lembrassem a época em que eles estavam juntos. E não que eles investissem, sei lá, num estilo completamente diferente. Então quando eu digo, eles não inovam muito, mas entregam o que a gente espera, o que a gente queria ouvir, é uma coisa boa que eu tô dizendo. Eu também percebi uma vibe, uma influência de músicas do One Direction. Querendo ou não, One Direction veio depois dos Jonas, né? E ficou junto até recentemente, já vai fazer acho que uns 3 anos. E as músicas eram músicas que funcionavam pra uma boyband. E aqui, em alguns momentos, eu ouvia as músicas e eu pensava, Nossa, essa música me lembra bastante o estilo de música do Midnight Memories ou do Made in the A.M., que são os últimos álbuns do One Direction. A minha única crítica, vou tentar explicar pra vocês, pra que vocês não fiquem bravos comigo, se vocês entendam o que eu tô querendo dizer. O álbum começa muito bem, muito, muito, muito bem com Sucker. E ele vai muito bem até Used to Be, que é a quinta música. São as 5 primeiras músicas, são maravilhosas. Aí a gente tem um meio de álbum que ele é meio confuso. Every single time, don't throw it away, happy when I'm sad e trust, são 4 das músicas do meio, entre elas a gente só tem Love Her. Mas tirando Love Her por um momento, essas 4 músicas, as letras delas repetem muito a mesma frase ou as mesmas palavras, dentro da própria música, dentro de cada uma das músicas. E aí a gente tem duas músicas que funcionam da mesma forma, um tempo ali com Love Her, que é um pouquinho diferente, e mais duas músicas na mesma fórmula. E eu fiquei pensando, putz, esse meio ficou cansativo. Eu começo prestando muita atenção, aí tem um meio que se perde ali um pouquinho. E foi um momento que eu fiquei tensa, assim. Falei, meu, será que não vai dar bom? Porque eu tava achando que ia dar muito bom. E aí ainda bem que na 11ª música, que é Strangers, a coisa volta. Foi o momento que eu voltei a prestar muita atenção. E a gente vai de Strangers pra Hesitate, pra Roller Coaster, e termina com Comeback. Então a gente tem também um final bastante poderoso. Eu ouço o álbum assim, começa muito forte, tem um meio confuso, um meio que fica um pouco repetitivo. E aí o final se encontra de novo, e a gente volta a dar bastante atenção, e a gostar bastante das músicas. A gente só tem bem ali no meio Love Her, que pra mim é um respiro que era muito necessário naquele momento, mas que por si só não corrige esse pequeno problema, porque o que eu tô dizendo é que algumas das músicas, elas têm letras repetitivas. Não uma com as outras, mas individualmente. Vou explicar um pouquinho quando eu estiver falando melhor sobre cada uma das músicas separado. A gente começa com Sucker, que pra mim é a Burning Up, ou a S.O.S. É um single forte, é uma música que gruda na cabeça, dançante. É uma das melhores músicas do CD, e foi o acerto que a gente precisava pra começo de era. Em seguida vem Cool, que a gente também já tinha ouvido, e que também é uma música que eu gosto muito. Ela é basicamente, tipo, exaltando a felicidade, a tranquilidade dos meninos, tipo, agora eu tô me sentindo bem e é isso, eu tô me sentindo show. Cool. E me lembrou um pouquinho algumas músicas de Camp Rock, músicas dessa época. A terceira música chama Only Human, e ela tem uma sonoridade diferente das outras, porque ela me lembra um pouco músicas dos anos 80. Eles, inclusive, falam de músicas dos anos 80 na letra, né? Tem momentos que ele fala, ah, Drunk to an 80's groove. Então também funciona, melodicamente. E é uma música que tá, tipo assim, dizendo, ah, garota, tipo, vem aqui comigo, para de tentar fingir que você não tá interessada, porque eu sei que você tá interessada, enfim. A quarta música chama I Believe. Só o Nick participou da composição dessa música. E a letra diz, meu, eu sei que as pessoas vão falar que a gente tá indo rápido demais, que a gente não tá pensando nas consequências, mas você me mostra, you show me something I can't live without. Você me mostra uma coisa que eu não consigo viver sem. E when you hold me, quando você me abraça, me segura, it's like having coming down. É como se o céu tivesse descido até aqui. Então eu acredito na gente. I believe, I believe, I believe. A quinta música. A quinta música chama Used to Be. Também foi escrita só pelo Nick e com outros compositores. O Joe e o Kevin não participaram. E, por favor, não me entendam errado no que eu vou dizer agora. Sempre fico com medo de falar coisas que as pessoas vão ficar me xingando nos comentários. Eu amo que o Nick esteja com a Priyanka. Espero que eles sejam muito felizes juntos. E eu também amo que a Miley esteja com o Liam. Acho que eles também são super felizes juntos. Mas eu nunca vou superar 100% Niley. Tipo, nunca. E essa música me lembrou um pouquinho Niley, na letra. Tipo, Nick tá dizendo Ah, ultimamente eu não te conheço. Tem um monte de demônios nos seus ombros. Eu só quero ver você feliz. Mesmo que você não seja a minha. É, o que mais? A gente tinha amor, só que hoje em dia isso não importa mais. Você achou que você poderia ser melhor sozinha. Eu tô cansado de perseguir os seus demônios. E aí o refrão é bem, bem forte e fala Ah, você tem passado todo o seu tempo com seus novos amigos. Você tá levando eles pra lugares que a gente costumava ir. Só que você costumava ser aquela pessoa pra mim. It's to be the one. Aquela pessoa especial. Você fala que você quer conversar. Você me pergunta como eu tô. E você sabe que eu sou o único que te ouviria. Posso estar errada? Claro que eu posso, né gente? Posso estar falando besteira? Com certeza. Mas eu acho que Nick e Miley tiveram uma história bem forte. Que durou muitos anos. E acho que esse tipo de amor a gente supera. Com certeza a gente segue em frente. Só que de alguma forma sempre vai ser importante na nossa trajetória. Especial pra gente. E principalmente com eles. Porque eles foram melhores amigos durante muito tempo. E eles tiveram altos e baixos durante toda a história, né? O Nick escreveu o Erin Bells quando a Miley anunciou o casamento com o Liam. Enfim. Sei que já faz tipo, sei lá, cinco anos. Mas foi só uma coisa que me veio na cabeça. Talvez não seja sobre isso. Talvez seja sobre outra história. Mas eu acredito que os compositores chegaram pro Nick com um projeto de música. Talvez com um refrão, talvez com um verso. E o Nick entrou pra ajudar na composição dessa música. E como a letra já tinha a ver com o tipo de situação que ele tinha passado com a Miley. Talvez isso tenha inspirado ele de alguma forma. E aí a gente começa a vibe que eu falei pra vocês. De músicas um pouquinho mais repetitivas. A gente tem Every Single Time. Que fica repetindo várias vezes a frase. Every Single Time I Keep On Coming Back To You. Toda vez eu continuo voltando pra você. Eu não consigo ficar longe de você. Mas essa frase, essa única frase que eu disse, se repete muitas, muitas vezes. Don't Throw It Away é outra música que também repete muito a frase. Don't Throw It Away This Time. Just Take A Little Time To Think. Don't Throw It Away It's Fine. Just Don't Forget To Think Of Me. Don't Throw It Away. Your Mind Is Messing With Your Head Again. Don't Throw It Away significa não jogue isso fora. Então tá dizendo, ah, não desiste da gente. Sei que a sua cabeça tá te fazendo acreditar que, né, as coisas são diferentes. Mas pensa em mim, pensa na gente. E a frase, Don't Throw It Away, se repete over and over again. Então a gente tem Love Her, que é a oitava música do CD. E o refrão diz assim, porque quando você a ama, não importa a luta, você sabe que ela tá sempre certa. E tá tudo bem. E as pessoas dizem que o amor machuca. Mas quando você vê o sorriso dela, você, tipo, tá domado nessa mesma hora. Porque you love her, você a ama. E eu só conseguia pensar que talvez o Joey tivesse se inspirado bastante na Sophie Turner. Na verdade, cada um deles em suas respectivas esposas. Mas como o Joey aparece como o primeiro compositor, dentre os três, ele é o que mais se envolveu com a música. Então eu fiquei pensando que talvez ele tenha se inspirado bastante na Sophie e no relacionamento dele pra escrever esta música. E aí novamente voltamos pra Happy When I'm Sad, que é a nona música. They think I'm happy, they think I'm happy when I'm sad. Esse é o refrão várias vezes. Eles pensam que eu tô feliz quando eu tô triste. E o único que ajudou a compor essa música foi o Nick. Eu fiquei pensando também, mas um pouco de minhocas na minha cabeça, mas enfim. Basicamente ele dizendo que as pessoas acham que ele tá feliz quando na verdade ele tá triste. Décima música se chama Trust. Também tem uma repetição de frase. Da frase I don't trust myself when I'm around you. Eu não confio em mim mesmo quando eu tô perto de você, quando eu estou ao seu redor. Décima primeira música é quando você devolta a ficar mais interessante. Em Strangers, eles estão falando sobre um amor que apesar de ser novo e ser recente, já parece que é uma coisa antiga, já parece que vem de outras vidas. What we feel, o que a gente sente, started way before we ever touched. Começou muito antes da gente se tocar. Você me achou logo no momento em que eu tava quase desistindo. Eu sabia que era certo quando eu olhei nos seus olhos e eu disse pra mim mesmo. It's no surprise we ain't strangers. Não é uma surpresa que não sejamos estranhos. Must be from a different life. Talvez seja de uma outra vida. A décima segunda música se chama Hesitate. E o Nick disse pra Billboard, já faz um tempinho eu acho, que era como se fosse uma carta de amor do Joey pra Sophie Turner. O Joey é o único dos três que participou da composição dessa música também. E aqui ele tá falando pro amor da vida dele que ele não tem mais medo, que se ela precisar dele ele vai tá ali. Ele vai ajudar, ele vai salvar ela, ele vai fazer o que for preciso pra que ela fique bem. E a gente sabe que a Sophie Turner já falou isso várias vezes, que ela tem um quadro de depressão e que sempre que ela precisa o Joey tá do lado dela, que quando eles começaram a namorar ele falou pra ela, se você quiser que eu te ame você vai precisar amar você primeiro. Vou ficar até mal aqui, eu amo esse casal gente, sério. E essa música ela diz exatamente isso, ela fala assim, Eu vou pegar a sua dor pra mim E colocar no meu coração Eu não vou hesitar em fazer isso Só me diz por onde eu começo, assim Eu agradeço aos oceanos por terem me dado você Você me salvou uma vez E agora eu vou te salvar também A décima terceira música se chama Roller Coaster É a única música do CD que os meninos não ajudaram a compor Entretanto, é a música que mais descreve a trajetória deles Se você pegar a letra inteira e ler, parte por parte você vai ficar pensando Meu, parece muito que eles escreveram sobre a época em que eles estavam juntos E como isso hoje é uma memória boa E como eles estão dispostos a andarem de novo nessa montanha russa Porque é isso que essa música tá dizendo Era divertido quando a gente era jovem E agora nós somos velhos A gente já envelheceu um pouco Aqueles dias em que a gente tava quebrado na Califórnia A gente tava feliz e triste Tipo, lá em cima e lá embaixo A gente teve altos e baixos E quase não conseguimos superar essas coisas Mas eu voltaria só pra andar naquela montanha russa de novo Eu amei essa música muito A décima quarta música se chama Come Back E os três participaram da composição E basicamente, em tese, ela tá falando sobre um amor Come Back To Me Baby, I'll Come Back To You Então volta pra mim, meu amor Que eu volto pra você também Mas eu fiquei pensando ao ouvir a música Soa também como uma carta dos Jonas Brothers pros fãs Então assim, se vocês voltarem pra gente Se vocês toparem entrar nessa montanha russa de novo com a gente A gente tá aqui pra voltar pra vocês também A décima quinta música se chama First Mas ela não foi lançada ainda E eu não tenho conhecimento de por que essa música não foi lançada ainda Ela aparece na track list Ela aparece em alguns lugares Mas ninguém ouviu essa música ainda Se alguém souber por que isso acontece Deixa aqui nos comentários Enfim, as minhas favoritas são Hesitate, Roller Coaster, Strangers, Used To Be, Sucker Metade do CD E como eu já disse, as que eu menos gosto São as que eu falei que são um pouquinho mais repetitivas Mas o CD tá incrível Se você não ouviu ainda por algum motivo Corra ouvir Acho que é uma super homenagem Um super presente pros fãs Gostaria eu de ver outros grupos E outros artistas que eu gosto Revivendo momentos do passado Do jeito que os Jonas Brothers estão revivendo E fazendo isso acontecer de verdade Acho que daqui pra frente Tem muito espaço pra eles continuarem investindo na música Pra eles trazerem mais coisas Porque público tem E com esse tipo de CD lançado Vai conquistar ainda mais público Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Deixe um comentário E é isso Um beijo E até a próxima Ah, e se você quiser que eu cante alguma música do Jonas Brothers Porque eu tô pensando aqui em cantar algumas Também deixe nos comentários Pra eu saber se vocês têm uma música favorita Se vocês gostariam que eu cantasse alguma dessas músicas mesmo Tá bom? Tchau